salve gordinhos e gordinhas da família começar mais um vídeo hoje é segunda-feira né sim vocês podem ver que a gordinha já está um pouco melhor graças a deus mas antes de falar o que a gente vai fazer a meta desse vídeo é quantos likes gordinha 450 likes uou será que a gente bate bom eu vou com a minha sogra no mercado mas a gordinha não porque explica porque a minha terapeuta quer que eu tente ficar sozinha de vez em quando para tentar me acostumar para melhorar a minha saúde para que um dia no futuro o gordinho fofo é que possa trabalhar e também para ver se ela consegue ficar em casa sozinha é uns testes galera uns testes que a gente vai fazer embora gordinha a gente chega aqui no kroger é onde você vai ficar sozinha gordinha nem é um lugar que ela curte muito não né gente nem um pouco nada imagina não e galera tá calor para caçamba 20 quantos graus eu tô de bermuda eu tô de bermuda e chinelo galera tchau gordinha galera uma coisa que eu também quero pedir para vocês deixar aí nos comentários quando estiver no mercado e tal coisas que vocês querem que a gente mostra o preço coisas que vocês acham interessante de mostrar hoje basicamente a gente vai mostrar as coisinhas que eu vou comprar para casa que está precisando para dieta né hoje meu almoço foi a bife com brócolis pois é e isso é a primeira coisa que a gente vai pegar um sacão de brócolis vou mostrar para vocês um sacão desse aqui de bloco está vendo deve dar para umas duas semanas de um quilo quase 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 um quilo e meio 6 dólares e oitenta tá um sacão desse o que é o next papai papai o papai o papai o papai o papai não está falando galera que para a gente pegar aquelas tortinha pra abe isso já não é pra mim tá é pra abe comer à noite que é mais fácil e não é o poupai poupai potpies é aquelas tortinha pequena essas tortinha tá vendo que você põe no microondas e faz em nove minutos pegamos uma de carne e uma de frango duas dessas cinco dólares se você quiser comprar só uma é dois e oitenta então às vezes compensa comprar duas né abe usa bastante dessa sorte à noite quando ela tá bem cansada para cozinhar algo do tipo ela faz essa sorte tinha que é mais rápido para comer e tomar o remédio né agora a gente tá indo ver se a gente acha granola para mim comer à noite com pouca granola não muito você não pode colocar muita granola a para comer com banana galera e um pouquinho de iogurte natural a fran pediu para a gente falar aqui rapidinho perguntando se precisava de sabonete ó galera com dois dentro desse aqui ó do dia ó é um dólar mas se você quiser comprar 10 10 doleta olha só óbvio né daniel se você vai pegar um só e é um dólar 10 são 10 mais galera a gente não chegou ainda na granola mas eu peguei um desse aqui ó que é castanha de caju né sem sal 240 gramas não tinha um pote grande sem sal a castanha de caju aqui nos Estados Unidos é um pouquinho caro a gente já mostrei sim outros vídeos para vocês eu sei que no Brasil também é muito caro mas aqui tá na promoção um potinho desse 4,99 ele seria 6,29 e eu peguei só esse galera porque porque eu vou comer pequenas porções misturar um pouquinho com fruta e comer comer com uma fruta junto é bom é bom no lanche é bom de um pouco à noite também depois da janta depois de três horas né agora a gente tá em busca aqui da granola a gente não achou granola até agora a chama granola molecada olha só claro que é um pouquinho mais caro do que naquele lá que a gente foi com a loana no costco tá é um é um de 793 gramas e custa 5,79 tá lembrando que lá a gente pagou por dois pacote grande dois maiores que esse oito dólares então às vezes compensa mais você se comprar em outros lugares aqui nos Estados Unidos você tem que olhar o preço é como a gente tá tá precisando das coisas a gente tem que comprar mas às vezes compensa mais você comprar lá tamo pegando aqui umas frutas precisa peguei aqui ó um abacaxizinho galera um abacaxi é 3,99 a Fran falou que é um pouquinho caro e dá para encontrar mais baratos em outros lugares 99 centavos em outros lugares galera você tem que analisar tipo de mercado para outro você ver quanto você paga por exemplo aqui no áudio o morango é o mesmo preço duas caixinhas dessa ó o morango ó duas caixinhas de morango galera três dólares também tem ó frambuesa um potinho desse galera ó tá vendo por 3,49 um só mano eu não sei se isso é caro diga aí no Brasil porque eu nunca comi frambuesas assim em caixinhas no Brasil por exemplo isso que a gente mostrou não tem no áudio não tem aí você tem que comprar aqui por 3,49 a gente não comprou só mostrei para vocês galera achamos aqui uma mão né brasileiro olha só 3,99 um só tá caro eu não sei se tá caro eu não sei diga para gente aí quanto que é um mamão aí no Brasil e também tem kiwi ó que o izinho cada um cada um 69 centos fala também para nós aí quanto que tá o kiwi no Brasil tem uma fruta aqui que parece muito com a tangerina só que tangerina bem pequena não sei se tem no Brasil que se chama california mandarins e aqui tá escrito ó clementines um um saquinho desse 4,99 estranho porque no saco tá escrito mandarins california mandarins e no coisa tá clementines e para mim isso parece tangerina pequena igual isso aqui galera é blackberry tá diferente do blueberry mas a gente não chama no Brasil de blackberry se chama eu acho que é amora e duas dessa aqui galera ó por 3 dólares eu acho que no Brasil isso se chama amora eu acho eu peguei umas bolachinhas que não é para estar comendo toda hora é para tipo não enjoar com a dieta que essas bolachinhas aqui da belvita de chocolate tá 3,69 e eu peguei uma também de de canela por 2,49 e é bom que ela vem com os pacotinhos dentro já separado 4 bolachinhas para você comer naquela refeição então uma coisa para mim comer para não ficar enjoado de comer sempre a mesma coisa sempre o queijo feta sempre fruta entendeu para estar sempre alternando depois de uma hora de compras a Fran ficou lá ainda passando no caixa e eu vou vir aqui ver se a gordinha tá bem se tá tudo de boa né que é um teste igual ela falou que ela tá fazendo e vamos ver e espero que vocês tenham gostado dos preços que eu mostrei diga por favor nos comentários se você quer ver outras coisas que a gente deixa anotado e quando vier a gente mostra os preços para vocês tá bom e aí mas você se sentiu sozinha fala aí pra galera na verdade eu me senti muito bem né eu fiquei com saudade do meu amor mas em geral eu me senti bem eu ficou com medo de estar sozinha eu me senti um pouquinho ansiosa no começo mas eu acabei relaxando e eu tomei meu café e comi meu pãozinho e me diverti lendo e tal eu fiquei bem ansioso galera fiquei bem ansioso e não parecia no vídeo mas eu tava bem bem ansioso principalmente galera porque ela nunca ficou sozinha assim desde que descobriu as doenças e tudo mais que ela tem algumas vezes que eu tentei e nunca deu certo e esse é um lado positivo vamos ver conforme o tempo aí assim eu também já vou aprendendo mais inglês vou estudando também o livro lá da autoescola para tirar minha carta portanto e galera a gente decidiu ir a pé para casa isso na cultura americana é o que gordinha muito raro e inusual e estranho pois é porque o tempo também tá bom tá gostoso a gente parou aqui num poço só para eu fazer um sicizão tirar água do zoelho e também para postar na rede social que saiu vídeo novo hoje é segunda-feira saiu o vídeo lá que vocês viram que a gente sabe tá com virose ou não a gente não sabe acho que não né foi algo que você comeu estragado mesmo né talvez a gente não tem certeza né tá melhorando aos poucos mas se piorar a gente vai ter que ir no hospitalzinho mas a gente viu uma coisa aqui que a gente gravou na loja de um dólar para vocês terem uma noção de diferença de preço olha quanto tá a pringles aqui no posto ó pringles olha o precinho é tipo quase dois dólares a diferença então vamos para casa vamos e vamos mostrar quanto foi o valor total da compra vamos galera chegamos em casa porque chegamos tão rápido porque a gordinha não conseguiu andar tudo até em casa a gente ela começou a sentir mal de novo e agora tá no quarto descansando quanto deu o total das nossas compras galera eu não sei se vocês conseguem ver aqui ó tá vendo e algumas coisas a gente tem desconto porque minha sogra tem um cartãozinho é de graça você fazer o cartão do kroger você pode fazer e outras lojas também são de graça é bom você pegar para ter desconto e hoje galera eu almocei já falei para vocês né foi o brócolis com bife daqui aos 20 minutos por aí eu vou comer um saquinho desse ó porque que eu comprei é aquilo que eu te falei que eu falei para vocês que é um saquinho vem quatro e você come os quatro já vou pegar um aqui ó na caixinha ó vem cinco tem quatro aqui o que eu peguei cinco esperamos que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam da meta de 450 likes deixa lá para nós demorou vamos fortalecer aí assistam aí até o final também que tem mais dois vídeos que saíram recentemente assistam lá também demorou nossas redes sociais estão aparecendo aí também estão todas na descrição para quem assistiu o vídeo até aqui a hashtag é frutas sim porque apareceu muitas frutas aí né que a gente mostrou bastante até eu não gosto muito de finalizar sozinho mas tem que finalizar tá tamo junto misturado e tchau